Olá, minha gente! Tá começando mais um quadro novo aqui no YouTube. 2022 promete muitos conteúdos bons, muitos conteúdos transformadores, e esse quadro se chama Ponto Zero. Por quê? Porque vai ser um vídeo em formato de aula que eu vou trazer conteúdos relevantes para todos os assessores e futuros assessores. Então, se você não sabe por onde começar, comece por esse quadro. E aqui eu vou trazer realmente coisas mais teóricas, coisas práticas também de como funcionam no dia a dia, bem explicadinho, bem didático, para você crescer como assessor, se desenvolver como assessor e ou começar a assessorar. O tema que eu escolhi para o vídeo de hoje é como é o dia a dia de um assessor de influenciador, de um bom assessor de influenciador. Por que eu decidi dizer bom assessor? Porque os bons assessores têm uma característica em comum, que é a proatividade. Nós, assessores, somos empreendedores e precisamos ter uma rotina proativa. A gente não pode ficar esperando as demandas chegarem, esperando os jobs chegarem. Então, separei esse dia a dia com várias dicas práticas de como você implementar uma rotina para você ter sucesso como assessor. Beleza? Vamos começar? Primeiro de tudo, como funciona basicamente a minha rotina e a rotina dos meus colegas, que eu conheço. É uma rotina um pouco sem rotina, né? Porque o nosso dia a dia é muito volátil, muitas coisas acontecem, muitas coisas diferentes podem acontecer. Então, é difícil você conseguir estabelecer exatamente uma rotina. Mas, como nós queremos que vocês criem uma rotina de sucesso aí no trabalho de vocês, eu separei alguns tópicos importantes para a gente trabalhar praticamente todos os nossos dias. Um, né? Primeiro ponto, começar o nosso dia a dia respondendo os e-mails e respondendo os contatos que a gente recebe por WhatsApp também. É muito importante que a gente esteja sempre atento ao WhatsApp e ao e-mail para que a gente consiga ser muito ágil. Esse é um ponto de muito destaque para os assessores. Então, bons assessores respondem com muita agilidade. Claro que você precisa tomar cuidado aí com os seus horários de trabalho para você descansar, para você ter o seu tempo de lazer. Mas, enquanto você está no seu horário de trabalho, no horário comercial, você tem que estar disponível para responder todo mundo que entrar em contato. Então, eu sempre começo os meus dias, a maioria dos meus dias. Hoje eu tenho equipe, né? Mas se eu for resumir o trabalho da equipe toda em mim, é respondendo os e-mails e os WhatsApps. Então, sempre retomar o WhatsApp, não deixar ninguém sem resposta. Eu costumo dizer para o meu time de atendimento que a gente precisa responder todo mundo até quando a gente não tenha resposta. Por exemplo, vamos fechar, chegou um orçamento, você respondeu o orçamento, respondeu os valores, daí o cliente voltou e falou assim, ah, posso negociar? Posso? Você me dá um desconto, né? Você vai voltar para conversar com o seu influenciador. Às vezes, o seu influenciador está demorando para responder. Passou a tarde toda, o influenciador ainda não respondeu para te dar o ok, para te autorizar a dar esse desconto. Mas, mesmo assim, você vai voltar no final desse dia e reportar para esse futuro cliente. Eu ainda estou tentando entrar em contato com o influenciador, o influenciador está gravando hoje o dia todo, mas amanhã de manhã, sem falta, eu te dou um retorno. Eu te dou uma confirmação. Isso é responder sem ter a resposta. Isso é fundamental, tá, gente? Realmente é muito importante que a gente sempre esteja respondendo com agilidade e respondendo quando a gente não tem resposta. Então, fica essa dica. Começa o dia respondendo todos os e-mails, respondendo todos os contatos. E daí, depois, eu sempre priorizo voltar, fazer um follow-up. Então, o segundo ponto importante da rotina, fazer follow-up. Então, eu volto, retomo alguns orçamentos enviados, já foram enviados alguns dias que eu não tive retorno, retomo contato com alguns clientes antigos, que às vezes não renovaram o contrato, e chama follow-up, né? Não deixar esse contato que aconteceu esquecido lá atrás. Sempre retomar. Então, depois do follow-up, ou, né, isso vai se mesclando ao longo do dia, tem a terceira etapa da nossa rotina que é muito importante. Organizar a agenda dos nossos influenciadores. Quando que eles vão gravar o conteúdo publicitário? Quando eles vão mandar pra provar aquele conteúdo? E quando eles vão postar? Então, todos os dias de manhã, dependendo da demanda que o influenciador tem, a gente manda uma agenda dele. Ó, hoje você precisa gravar isso, isso e isso. Hoje você precisa mandar isso e isso e isso pra provar. Hoje você precisa postar isso e isso e isso. Então, são três tópicos super importantes pra você ir retomando com o seu influenciador. Vão ter momentos que eu vou precisar mandar briefing, pegar esse material pra provar, mandar o influenciador publicar. Então, além de mandar a agenda todos os dias, eu preciso ficar constantemente monitorando pra ver se aquela agenda vai ser, de fato, cumprida. Então, é nosso papel como assessores cumprir todos os prazos. Fazer com que os influenciadores cumpram todos os prazos. Isso é outro check no diferencial do bom assessor, tá, gente? Então, responder com agilidade, fazer follow-up e cumprir os prazos. Por incrível que pareça, parece o básico, né, gente? O básico do básico do básico. Cumprir prazo. Todo mundo tem que cumprir prazo. Trabalhar cumprir prazo. Mas, infelizmente, no mercado de influenciadores, é muito difícil, é raro quem compra, de fato, os prazos e entregue tudo certinho. Então, se você faz o seu influenciador cumprir os prazos, check num diferencial, apesar de ser básico, né? Bom, essas são algumas das rotinas tradicionais, né? Fazer os jobs acontecerem, responder os orçamentos, fazer as publicações saírem corretamente, enviar pra aprovação e tudo mais. Agora, como que a gente pode, né, o que que eu implemento numa rotina do bom assessor pra que ele realmente tenha sucesso? Alguns, isso não é uma coisa que eu faço todos os dias, né, mas o meu time tá constantemente pensando nisso, que é projetos comerciais, retomar contratos antigos, parcerias antigas e fazer prospecção. Então, precisa estar na sua rotina. E eu digo mais, prospectar todos os dias, né? A gente sempre fala de prospecção em massa. É isso, você precisa prospectar todos os dias um pouco, sempre de forma personalizada, tá? Fazer projetos todo dia? Não precisa, mas se você tá desenvolvendo um projeto, você pode fazer um pouquinho em cada dia e colocar isso na sua rotina. O terceiro é retomar contratos antigos. Às vezes, o influenciador não tem tanta demanda pra você retomar contratos ou contatos, né? Às vezes, não é nem alguém que já fechou um contrato com você, mas ele já entrou em contato com você. Você retoma isso, tá? Então, é muito mais fácil. Por que eu falo retomar contratos antigos? Isso é uma regra básica de vendas, tá, gente? É muito mais fácil vender pra quem já é seu cliente do que conquistar um novo cliente. Então, se alguém já fechou, se alguma marca já fechou um contrato com seu influenciador, é muito importante que você retome esses contatos, porque vai ser mais fácil vender pra quem já foi seu cliente do que conquistar um cliente de novo, beleza? Mas, às vezes, ele não vai ter uma rotina, né? Não vai ter tantos contatos assim, tantos contratos assim, pra você retomar. Então, não dá pra fazer todos os dias, mas coloca numa rotina semanal. Às vezes, uma vez na semana, você faz essas retomadas de contrato, beleza? Cheque e não diferencial. Muitos assessores simplesmente deixam esse networking pra trás e não retomam contratos antigos. Porque já receberam uma negativa, né? Ah, quando eu fui renovar, o cliente já disse não, então abandonei. Não, não lá atrás. E agora? Três, quatro, cinco, seis, um ano depois. Será que, de fato, ele não quer? Às vezes, ele tá num outro momento, às vezes, tem uma nova oportunidade. Não podemos deixar dinheiro na mesa. E isso é dinheiro na mesa. Agora, falando de networking, esse é um outro ponto muito importante na nossa rotina. Assim como eu falei pra vocês, é muito volátil, é muito... Varia muito o que me agrada demais, porque eu não sou um ser humano de ficar o dia inteiro na frente do computador. Então, fazer networking também tem que fazer parte da rotina do assessor de sucesso. Seja com relacionamento no próprio WhatsApp, seja fazendo videochamadas de vez em quando pra apresentar projetos, pra entender o que tá acontecendo, pra conhecer o cliente de uma forma mais profunda. Não só com cliente, com outros influenciadores, com outras agências, com outras pessoas do mercado. Tudo isso, gente. Agências, influenciadores, marcas, todas. A gente precisa criar uma rotina de networking. Chama no WhatsApp, faz videochamada e eventos. Eventos são muito importantes. A gente está presente. Quem não é visto, não é lembrado. É um clássico do networking. É preciso estar nos lugares certos. Se conectar com as pessoas. Se abram para os relacionamentos. Mandem direct para as pessoas. Por isso que no meu curso, eu criei um grupo no Facebook. Para que todos os alunos de todas as turmas se conheçam e troquem experiências. Inclusive, já saíram até sócias, né? Abriram agências juntas. Duas alunas. Tem várias experiências de alunas que foram palestrar em evento de outras alunas. Então, se conectem com outras pessoas. Mandem direct. Troquem experiências. Ajudem os outros. Porque tudo que você faz pelo outro volta para você também. Quando você transforma a vida de alguém, a gratidão que essa pessoa vai sentir, a transformação que você vai fazer na vida dela vai com certeza marcar. E isso vai ser recíproco em algum momento. E estejam nos eventos. Isso faz parte da minha rotina. Faz parte da rotina do meu time também. Eu vou chegar no momento em que eu vou falar sobre time aqui com vocês, né? Então, quem está crescendo muito é importante que essa rotina seja distribuída entre algumas pessoas. Eu tenho time comercial. Eu tenho time de atendimento. Eu tenho time de planejamento. Tudo isso para que a gente consiga entregar com maestria tudo o que a gente promete para todos os influenciadores que a gente acessora. Porque senão também, né? Ninguém consegue abraçar o mundo. Você tem que ter esse... Essa noção de quando você está nesse momento. Então, não só eu faço networking na The Cultures. Todo mundo que trabalha, principalmente quem trabalha no comercial, também faz networking. Eu também fomento isso muito aqui internamente. Agora, voltando para mais uma rotina que a gente precisa ter é estar ao lado dos nossos influenciadores. Então, eu tenho essa rotina. O que é estar ao lado? É acompanhar nos lugares, mas é estar disponível. Então, se você mora longe do seu influenciador, por exemplo, faz videochamada, tem uma rotina de calls, abre o relacionamento para vocês realmente estarem um ao lado do outro. Mesmo que você esteja longe, seja companheiro. Ah, ele está numa... Vamos supor. Ele foi para uma campanha, um shooting de fotos, e eu não estava. Liga no FaceTime, conversa com o cliente. Ali, durante, se faça presente. Então, eu, por exemplo, quando a gente... Eu dei o exemplo agora do shooting, né? Então, quando ele está fazendo um shooting, vamos supor, eu sou de São Paulo, influenciador com o assessor é do Rio. Eu fechei uma campanha no Rio, eu não consigo acompanhá-lo porque o influenciador já é do Rio. E muitas vezes, né, o cliente não vai pagar o deslocamento só do assessor para ir acompanhar. Ele pagaria do influenciador e do assessor, caso fosse em uma terceira cidade, né? Então, eu sou de São Paulo, influenciadora do Rio, e a gente vai para Recife. O assessor vai junto. E isso é uma coisa muito interessante de vocês ficarem atentos. O cliente deve, né, é papel do cliente, pagar a viagem, né, o deslocamento, o transporte, hotel, alimentação, tudo, para o influenciador e mais uma pessoa. Essa outra pessoa é o assessor. Porque a gente precisa estar nesses ambientes para fazer com que o contrato que foi fechado seja entregue. Não há mais e não há menos. Então, a gente é muito importante nesses ambientes. Claro que, às vezes, isso é negociável. Beleza? Então, eu já tive várias experiências legais. Então, como eu falei, minha rotina é muito volátil. Eu faço muitas coisas diferentes. Mas uma coisa que virou rotina para mim é acompanhar os influenciadores. Eu já tive oportunidades muito legais. Já contei aqui num vídeo no canal. Então, clica aqui no card se você quiser saber mais sobre essas histórias que eu já fui a Madrid com a Tatá Stanieck, com o Júlio Cossiello para fazer uma campanha com a Netflix. Então, a gente foi gravar com o elenco da série Elite. Então, eu estava lá. Eu cumpri. O que é o meu papel lá? Como vira a minha rotina em uma viagem? Eu organizo todo o cronograma deles. Então, o voo, o carro que vai buscar, o carro que vai levar, a hora que vai chegar, o hotel. Tudo isso é o cliente que paga, mas eu que organizo, o assessor que organiza e passa para o influenciador. A hora que vai gravar, o que vai gravar, o quanto vai gravar, quantas horas vai ser gravado, quais vão ser as entregas, vai ter post, vai ter stories, quantos stories, vai ter reels, vai ter YouTube, vai ter daily vlog. tudo isso, eu tenho que saber que vai ter e fazer acontecer isso lá. Então, às vezes, o influenciador está fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo e ele esquece de alguns detalhes e eu tenho que estar disponível, os assessores têm que estar disponíveis para auxiliar e lembrá-los. E também para colocar um pouco de limite no cliente. Às vezes, o cliente está pedindo muitas coisas, às vezes, o cliente está indo muito além do que foi acordado e você precisa dar uma fregada no cliente. Então, estar ali dentro desse set de gravação ou o que for para ter certeza disso. E daí, a gente fica, as viagens, né? Tem todo o cronograma, a gente coordena tudo isso, vê todas as datas de publicação, vê tudo certinho e faz com que isso aconteça da melhor forma. Então, eu também já fui a Los Angeles com a Gabi Brandt. Eu falei para vocês, tem histórias sobre isso nesse vídeo. A gente foi gravar um clipe lá, então, toda a organização da viagem, acompanhar no clipe, entender o roteiro, entender a direção, colocar ela à disposição, maquiagem, cabelo, figurino, tudo isso organizar é nosso papel. Eu também fui, né? Com vários influenciadores, mais de 20 influenciadores para fazer um passeio de cruzeiro junto com a Asus, que foi... que é uma empresa de tecnologia, né? Uma multinacional de tecnologia. Lá eu estava coordenando mais de 20 influenciadores sozinha, então, foi um desafio super grande, mas é muito divertido ao mesmo tempo que a gente fica imerso nesse mundo. Mas eu tinha que ver se todo mundo publicou, tinha que ver se todo mundo estava fazendo a entrega certinho, se todo mundo estava presente nos eventos obrigatórios que aconteciam dentro do navio. Então, eu tinha até um checklist, né? Eu fazendo o bloco de notas do celular para ver se estava todo mundo. E é isso, a gente vai criando alternativas para que essas rotinas de viagem ficam super quebradas, corram naturalmente. Então, para fechar, uma dica que eu posso dar para vocês é tenham rotina, criem rotina. Porque se você acabar, né, não tendo um horário fixo, se você não tiver exatamente o que você vai fazer ao longo da sua semana, né, um planejamento, uma rotina, você pode acabar caindo, né, na improdutividade, no geral. Justamente porque a rotina faz com que a gente crie hábitos e os hábitos fazem com que a gente consiga manter no longo prazo o nosso desempenho. Então, como vocês viram, né, a gente, claro que a gente precisa cumprir com os prazos, com as entregas dos jobs que a gente fecha, mas tirando isso, nós precisamos ter a proatividade de fazer a nossa rotina acontecer e dos jobs fecharem. Acessorar é empreender. Tem um vídeo sobre isso também, tá aqui nos cards pra vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais dessa postura empreendedora que o assessor precisa ter. Espero que vocês gostem desse quadro, deixem aqui nos comentários que temas vocês querem ver, quais assuntos vocês querem que eu me aprofunde mais. Quero falar de relatório, quero falar de projeto, quero falar de media kit, quero falar de tudo que envolve esse universo pra que vocês consigam sair do ponto zero ao ponto um milhão, que é onde a gente pode chegar, né? O céu é o limite na assessoria. Se inscreve no canal, então, tô muito youtuber, clica aqui no botão, se inscreve, não deixa de se inscrever porque vai ter vídeo novo toda semana, duas vezes na semana é o objetivo, variando aí dentro dos nossos quadros, o podcast, o projeto 3x e o ponto zero, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!